Agora que eu puse. Então, vamos lá. Qual o número da alma? Onze. Obrigada. Onze não, peraí, é dez, tá? História é dez. Obrigada. Então, vamos lá. É Alice. Alice Carneiro. Presente. Alice Monte Alto. Presente. Ana Gabriela. Presente. Ana Laura. Presente. Ana Gabriela, ontem você não estava ou você não conseguiu falar presente? Eu acho que eu não consegui falar. Porque eu ligava o microfone, mas eu não aparecia que vocês não estavam me ouvindo. Professora. Ah, tá. Oi. A Ana Gabriela, é a Ana Laura que está falando, tá? A Ana Gabriela, ela ontem no grupo, ela mandou que ela não estava conseguindo falar. Ah, tá. Então, depois eu tenho que... Eu não esqueci de te falar. Tá. Eu tenho que modificar lá depois a falta dela. Ana Laura está aí, né? Ana Sofia. Ana Sofia. Chegou ainda não, né? Analice. Analice. Ana, Alice. Ana Mel está. Arthur Ben, tá? Oi, Arthur. Oi, Arthur. Professor. Oi. Senhor senhor. Tem um para-caso pra você corrigir hoje, né? Eu sei. O Rian é que vai... O Rian é que vai começar. Daqui a pouco. Deixa eu acabar a... Eu também vou falar. A chamada, tá bom? Obrigada. Caio. 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 Caleb. Clara Queiroz. Presente, professora. Daniel. Daí. Presente. Davi Leal. Presente. Davi Lisboa. Presente. Débora. Presente. Emanuele. Presente. Enzo. Presente. Gabriel. Gabriel, eu vi ele entrando aí. Chegou o microfone dele, não estava funcionando. Giovana Dias. Daí, já vi. Bem-vindo. Isaac. Presente. Isabele. Isabele. Isabele, tá aí? João Pedro. Presente. João Vitor. Presente. Clara. Cristina. Presente. Luca. Presente. Luiz Felipe. Presente. Marcos Vinícius. Maria Eduarda. Marcos Vinícius, eu vi. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Luíza. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Nicole. Presente. Pedro Cauã. Presente. Pedro Guedes. Pedro Guedes. Pedro Guedes. Eu pesquisei aqui, eu acho que não está, não. Está, não. Já olhei aqui também. Rafael Alves. Rafael Alves. Presente. Rafael Lucas. Presente, professora. Renan. Rian. Presente. Samuel. Presente. Sofia. Presente. Ela desligou o microfone, só. Valentina. E Vívia. Presente. E a Vívia. A Vívia também está presente. Só que ela não falou. Ela ligou o microfone, mas não falou. Tá bom. Então, vamos lá. O Paracasa de História era para falar sobre as características do período neolítico e do período da Idade dos Metais. Rian, pode começar, por favor. Vou colocar aqui. Espera aí. Aula, né? História. Aula. Primeiro, neolítico. Pode falar, Rian. A primeira diferença é no tipo de ferramentas que eram usadas. O que, consequentemente, mudava também o tipo de trabalho que era realizado. No neolítico, as ferramentas eram de pedra, com lâminas um pouco eficazes, enquanto que na Idade dos Metais já se dominava o uso do ferro e do bronze, o que facilitava muito o trabalho. Outra diferença é que o comércio começa a se expandir na Idade dos Metais, assim como começam a surgir organizações políticas mais amplas, com estados mais firmes e estruturados. Ótimo! Muito bem, Rian. Muito bem. Ô, Renan, você estava aí e não respondeu presença, né, Renan? Deixa eu colocar presente aqui para o Renan. É porque eu fui tomar água. Ah, pois é. Deixa eu colocar a presença aqui, que você está com falta. Professor, eu não vou precisar falar, porque ele foi no mesmo site que eu. Oi, Miguel. Eu nem vou precisar falar, ele foi no mesmo site que eu. Aqui. Muito bem feito o trabalho aí, tá? Então, o que a gente pode notar aí? Oi, Arthur Bene. Arthur Bene. Ah! Oi, Arthur. Pode falar? Pode. Eu, a minha... A diferença de Neolítico e a Idade dos Metais é o tipo de ferramenta que eram usadas. O do período Neolítico eram lã, eram objetos de pedra e na Idade dos Metais, eram objetos de metais e bronze. Então, o que a gente vai reparar aí? No Neolítico, a gente vai ver, começa-se a prática da agricultura, a domesticação de animais, né, como cabras, bois, pocos, cavalos e aves. No período Neolítico também, as pessoas se estabeleceram em local fixo, não eram mais nômades, né, como lá no Paleolítico e constituíam aldeias. Já na Idade dos Metais, a gente vai ver o domínio pleno do fogo, o desenvolvimento do trabalho com metal, tá? São essas diferenças aí, bem acentuadas, ok? Oi, Mel. Professora, eu fiz o meu trabalho, mas eu não queria falar. Não consigo o quê? Eu fiz o meu trabalho, mas eu não quero falar. Não, não tem problema, não. Na verdade, o que o Arthur bem falou e o Rian, é exatamente o que eu tenho certeza que todo mundo aí conseguiu encontrar. Então, nós vamos ter aí no Neolítico, prática da agricultura, domesticação de animais, né, prática da agricultura. Domesticação de animais, né, prática da agricultura, domesticação de animais, né, prática da agricultura. Aqui, as pessoas já começam a ter local fixo para morar, para moradia. Deixam de ser nômades, né, igual lá no Pairolítico. Já constituem algumas aldeias. Então, essas características aqui é que a gente pode perceber no Neolítico, tá? Vai no Neolítico, deixa eu ver um tiquinho, no Neolítico. Prática da agricultura, domesticação de animais, que animais são esses? Cabras, bois, porcos, cavalos e aves. Estabelecem-se, já começam a ter um local fixo para moradia, ou estabelecem um local fixo para moradia, e já constituem algumas aldeias. Já aí na Idade do Metais, né, nós vamos ver aí o domínio pleno do fogo, o desenvolvimento do trabalho com metal, as ferramentas já são mais desenvolvidas, né, tem a questão do comércio. Oi, Rian. É sobre o trabalho. Será que eu posso, fazendo o caderno, tirar a foto do trabalho e enviar por e-mail para você? Pode, com certeza. Com certeza. Então sim, tá? Então tá aí, né? Já acabei da próxima. Tá. Tá. E na Idade dos Metais, né, assim que vocês terminarem, eu vou colocar umas características da Idade dos Metais. Já constituem algumas aldeias. Professora, eu não fiz esse trabalho do Neolístico e o outro, por causa que eu tava muito ocupada com os outros para-casas. Pois é, nós temos que dar um jeito aí de se organizarem, né, para dar conta de fazer tudo. Quinto ano é apertadinho mesmo, é muita coisa. O quinto ano é um preparo, né? O quinto ano é preparo para o que? Professor, aí tá escrito o quê? Olha. Aí embaixo, algumas... Aldeias. Porque já é um preparo aí, né, para o sexto ano, porque o sexto ano, toda semana, todo dia, vocês vão ter trabalhos para a casa de todas as matérias, né? Cada professor vai passar a sua, então tem que estar acostumado com isso. Você tem prova no sexto ano? Professora. Oi? Professora, no sexto ano a gente vai estudar de manhã? Sexto ano, professora. Professora, no sexto ano, até com época de prova vai ter para casa? Vai. Professora. Oi? Eu fiz, mas eu não quero me mostrar. Eu posso te mandar por e-mail? Não, não, não. Eu não preciso te mandar por e-mail, não. Eu sei que você fez, tá? Professora. Com certeza, eu sei que você fez. Eu tô falando no dia de prova. Mas, professora, se quiser também, eu faço esse para casa agora. Não, não precisa, não. Faça a correção dele. Professora, eu tô falando no dia de prova. Tô falando no dia de prova. Ah, sim, Luca. Lá é diferente. Sexto ano é diferente, tá? Ah, sim. Então, vamos lá. Então, terminou. Quando terminarem de anotar aí, me avise para eu anotar algumas características da idade dos metais. Eu terminei. Eu terminei. Eu terminei. Professora. Oi? Eu terminei. Eu terminei as coisas. Oi, Valentina. Eu fiz o meu trabalho, só que eu escrevi menos do que isso. Tá. Problema não. É. Oi, Valentina. Aí eu diminui um pouco, mas eu escrevi. Tá bom. Beleza. Já aí, na idade dos metais. Oi, Mel. Mel. Professora, eu ia falar uma coisa que não tem lá no canal, mas pode explicar primeiro, depois eu falo. Professora. Oi. Já, como o quê? A última? Constituem algumas aldeias. Obrigada. E quando se constitui algumas aldeias, é o que o Rian fala aí pra gente, né? Já começa a ficar mais organizado. Já são divididas em formas. Professora, eu vou fazer. Vou colocar agora a idade dos metais. Algumas características da idade dos metais. Ok. 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 Professora. Oi. Oi. Uma dúvida aqui. Uma dúvida aqui. Uma dúvida. Não tem muito a ver com a aula, mas uma dúvida aqui. O quinto ano pode usar caneta? Não entendi. Quinto ano pode usar caneta? Não. É porque eu tô vendo alguns alunos usando caneta. Não, não pode. Tem que ser lá, tá? Tem que ser lápis. Por quê? Porque vocês ainda não têm o domínio correto da escrita. Aí vai escrever número, vai escrever as palavras, vai escrever as coisas. Escreve errado, aí vai passar, corretivo, não fica bacana, tá? Fala, Clara. E no sexto ano, pode? É só porque eu tava vendo em alguns alunos. Estão usando caneta. Tá. Cada um, né, vai olhar aí. Oi, Ana Laura. Vamos, gente. Eu preciso escrever ali o paleolítico. O idade de pesado. Eu nem escrevo com caneta. É. É. E hoje tem quatro aulas, né? Tem. Tá bom, obrigada. Nada. Professor. Oi, Débora. É... Ano que vem a gente vai estudar de manhã? Sim. Até então, sim. Fala, Clara, cheirosa. Espero que o meu zoom tá todo travado aqui. Eu não tô conseguindo mexer. Tá travado? Minha mão levantou sozinha. Não, mas agora você tá me escutando? Tô. Então tá bom. Oi, Arthur Ben. Professora, tipo assim, ó. Ó, e no último ano pode usar... Uma lapiseira com ponta de lápis. Ah, uma coisa que eu queria falar com vocês. Quando vocês forem tirar fotos e mandar do caderno, escreva com lápis, porque a lapiseira fica muito clara. Aí não dá pra enxergar direito, tá? Não, mas professora, a minha lapiseira é de ponta grossa. Então tá bom. Domínio, né? Nós vamos ver aí. O domínio pleno. Igual ponta de lápis mesmo. Então tá bom. O domínio pleno aí do fogo, na idade dos metais. O que mais a gente pode ver aí? O desenvolvimento do trabalho. Desenvolvimento do trabalho com metais. É uma nova técnica de construção das ferramentas. Pronto. Prontinho. Então, não, Ruti. Acabei. Professor. Oi. Professor. Oi. É porque eu achei que podia usar a caneta em quinto ano, aí eu já, tipo assim, tinha comprado o corretivo, já estava usando tudo. Pois é. Começa a escrever com lápis, tá, Miguel? Tá. Fica mais fácil até para correção, tá? Bem, aí nós vamos ver aí que nessa época aí da idade do primeiro, né? Voltando lá nos Neolíticos lá, nessa época aí foram constituídas aldeias. E essas aldeias transformaram os aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Vem modificar. Por quê? Aí eles já podiam criar novos utensílios de cerâmica, desenvolver agricultura, construir novos instrumentos, né? Como o arado para trabalhar na agricultura e utilizar tecidos de lã e linho para fabricar peças de vestuário. Então, no Neolítico já não se usava mais somente a pele de animais para construir as suas vestimentas. Já aí na Idade dos Metais aí, nós estamos vendo todos esses desenvolvimentos aí, né? Com a questão das fornalhas, foi possível aí fazer instrumentos de ferro, porque eles já dominavam a questão aí do fogo, a questão de calor, de trabalhar com o fogo, ok? Deixa eu só anotar ali para vocês, antes de qualquer coisa para casa. É a página 161 e 163. Para casa já? Já. Porque se não acabar a aula... Então deve estar acabando a aula. Página. Não, está acabando ainda não. 161 e 163, tá? Bota seis minutos. Então agora eu posso continuar falando, sem me preocupar aí, com o para casa. Professora, você poderia me dar preciso? Oi. Professora, uma dúvida. É A161, A163 ou A161? Olha o que eu coloquei lá. E, tá? É E. Ana Sofia está aí? Só para confirmar aqui. Oi, Davi. Professora. Oi. Eu tirei o meu segundo dispositivo, porque ele estava dando muito eco, beleza? Ah, ótimo. Obrigada aí, tá? Ana Lícia está aí? A Ana Sofia não está. Ana Lícia. Professora, é 161, A163 ou A163? Só para confirmar, porque às vezes esquece de responder. Caio, está aí? Tá. Tá? Caio está, esqueceu de responder. Caio está. Sim. Sim. Então já que é A163... A A163, então é para falar da A162? A A162, é leitura, gente. Nós já fizemos, já estou trabalhando com vocês a matéria. Tá? Se eu incluí a A162, então seria A162? Não, é A161 e A163. Talvez porque A162 deve ser de leitura, né? É leitura. É o que eu estou fazendo com vocês agora, que eu estou falando da matéria. Isabelle está aí? Isabelle. Maria Eduarda chegou. Isabelle não, né? Pedro. Pedro Cauã. Oi. Não, eu sei que você está aí. Pedro Cauã, tá? Pedro Guedes, não, né? Não, Pedro Guedes, não. Então tá bom. Só para confirmar mesmo a chamada. Então essa atividade que vocês vão fazer aí, é exatamente sobre tudo isso que eu falei com vocês aí, do período em que vocês também pesquisaram e fizeram trabalho, sobre o período Neolítico e o período Paleolítico. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A gente vai ver o seguinte, como eu falei com vocês anteriormente, que o período conhecido aí como a pré-história, ela é exatamente dividida aí nesses três períodos, tá? Paleolítico, que também chamaram de Idade das Pedras, né? Que era da pedra lascada, ou seja, todos os objetos eram feitos de pedra. Já lá no período Neolítico, era pedra polida, ainda se usava a pedra, mas de uma outra forma... Oi? Aí, no último asterisco, do lado de Nova, tá... Nova técnica, tá? Eu esqueci de colocar o A. Nova técnica, tá bom? De construção. Tá, e depois tem aí a Idade Neolítico ou da pedra polida, que significava o quê? Era feito... Ainda se usava a pedra, mas ela era usada de forma diferente, de forma diferente, né? Era feito... Os materiais eram feitos mais afiados, mais bem trabalhados, ok? E depois também aí, nesse meio e tempo aí do Neolítico, né? Com o desenvolvimento aí, passando essa fase toda aí do Neolítico, com a construção de utensílios de cerâmica, depois aí o arado para ajudar na preparação da terra, do plantio, veio aí o terceiro período aí, que é a Idade dos Metais. Foi a última era aí, né? O último período aí da divisão aí da pré-história, ok? Ok. Nós vamos ver também que aí na Idade dos Metais, né? O que era antes rústico, como uma lança, ela agora passa a ser de cobre, né? Já se usa o cobre para poder criar novas armas, novos utensílios, nova forma de usar tudo isso aí, tanto para a caça, para o uso diário mesmo, né? Da vida deles, na vida da pré-história, dos povos da pré-história. Oi, Mel. Oi, Mel. Professora, mas por que registravam os seus passapostos em uma pedra? Exatamente porque... Exatamente porque...